Fala meus amigos do Lupo Infinito, eu sou o Júlio Andaletti e estamos aqui no canal para mais um daqueles unboxings meio megalomaníacos. A gente já fez aqui unboxing de carro, teve também um unboxing de uma TV, a The Frame, a primeira edição também. A gente já fez uns unboxings meio ousados, é que hoje vão tirar da caixa uma TV 8K, a Neo QLED 8K QN800A da Samsung. Então vamos lá, roda a vinheta! E antes de começar o unboxing, de tirar da caixa, eu quero falar um pouquinho da caixa, mas não é o sommelier de caixa não. Na verdade eu vou comentar essa iniciativa que a Samsung trouxe para essa linha de televisores, a linha Neo QLED, não só 8K, mas toda a linha Neo QLED que foi apresentada no começo do ano. Que as caixas agora, elas têm uma pegada ecológica, essa Going Green, tá vendo aqui que tá escrito na caixa. Vocês estão vendo que a caixa, ela é feita, ela é feita de material reciclado e ela também é reciclável. Então o papelão é de material reciclado e também não tem um monte de cor diferente de tinta, não. É uma cor só e também ecologicamente correto. Então é pensando nisso. Esse televisor aqui já foi feito no Brasil, já é da Zona Franca de Manaus, tá escrito aqui do lado, vocês não estão vendo, mas é da Zona Franca de Manaus. Eu vou chamar, por favor, o Sr. William Marquiori, pra ele me ajudar aqui, pra gente começar a tirar da caixa. Então, hoje não tem faquinha-bala-perma, faquinha-bala-perma não tem. Porque a gente aprendeu quando a gente fez o unboxing de uma geladeira, que foi o outro unboxing mega-alomaníaco, que não dá certo a faquinha-bala-perma, que tem que ser estilete, tá? Aqui a bala-perma não dá certo. Então, vamos lá. O estiletinho também tá bem, bem mais ou menos, né? Então, por favor, Sr. William, por favor. Vamos cortar aqui, ó. Vou cortar aqui pra gente já poder tirar. Ó, pode cortar aí do seu lado, por favor. Dá um medo de derrubar, né? Ê, Brasil! Olha lá, ó. É, ai... Mas quebrei a lâmina aqui no negócio. Eu falei, e eu ainda comentei, esse estilete não tá muito religioso. Esse estilete é uma porcaria. Isso aqui é uma faquinha-bala-perma. É. Aí, Guia. Aí. Bom, como é que é? Acho que tem que passar aqui na fita aqui também. Acho que vai precisar, não é? Ou já sai isso aqui? Já sai? Já sai, já. Ai, peraí, gente. Não brinca, não. Calma. Eu já aprendi lá no Tilt Lab que tem que tirar por isso, né? Eu sei, mas cuidado que a TV tá... Tcham. Tá jogando pra trás. Tá jogando pra trás. Pra frente ou pra trás? Pra trás. A caixa. Eu não consigo segurar não. Pode colocar. Beleza, Brasil. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. A gente tinha falado o que tinha por no chão antes, né? Esqueceu ali. É, a gente falou. Eu espero que ali, naquela parte, não tenha nada que quebre. É. Tá tudo aqui. Acho que não é nada de vidro, não. Não. Ainda bem. Vamos lá. Vou puxar. Eu vou pôr as coisas aqui na frente. Ah, é o... Como é que chama a caixinha? One Connect. Ah, vem o vídeo cassete aí, ó. Segura também. Ó, tem o One Connect aqui, que ainda bem que tá no isopor, graças ao pai amado. Não consigo. Eu seguro. Você tem o braço marco mesmo, eu não consigo. Também não vou conseguir, não. Mas não sabe, né? 20 anos de unboxing, você não consegue. Beleza, o que tem na caixa tá aqui em cima da mesa. Né? Não faça. Porque se em casa não tentem abrir uma caixa de televisão em cima de uma mesa. A gente pensou no vídeo aqui, mas coloque a caixa no chão, que tenha uma altura que você possa tirar e ver tudo direitinho, tá bom? Então, na parte de cima, onde tem aquele isopor tradicional que vem em cima da tela, tinham essas coisas que estão aqui, tá? Essa parte aqui, vocês vão ver na hora que eu estiver montando a TV, é a base One Connect. Por quê? O televisor, essa TV aqui, acompanhando também outros modelos da Samsung e os mais recentes, eles não têm conectores na tela, essa parte de trás. Não tem lá as portas. É tudo com uma... Tem um conector, que é o One Connect, o próprio nome já disse. E aí, você tem essa base aqui, ó. One Connect. Que você pode colocar na onde você quiser. Você pode, por exemplo, pôr essa TV na parede fixada lá e pode usar essa base em outro lugar. Ou também, no caso deste modelo aqui, tem um encaixe pra você colocar no pé, na base. E aí, ela vai ficar atrás ali, escondidinha também. Então, esse daqui, ó. Ele é um receiver, né? Vocês estão vendo que é um receptor. Estão vendo aqui, ó. Ele é bem discreto aqui nessa parte daqui. E por conta de não ter que ser na TV, você tem mais conectores. Porque você tem uma baseia pesada isso aqui, gente. É bem pesado. Então, vocês estão vendo aqui, ó lá, ó. Conectores. Quais os conectores que nós temos aqui? O RJ45, pra você ligar a rede. Obviamente, tendo um televisor desse, é legal você ter uma rede. Vai que tem um conteúdo 8K. Não tá tendo, não. Mas vai que tem. Você precisa da rede. O Wi-Fi não vai suportar muito. O coaxial, que é pra você ligar a sua antena, né? Aqui a gente tem duas portas USB tipo A. Essas duas aqui, ó. Elas são de 5 volts com meio ampere, tá bom? Quatro portas HDMI, sendo as quatro 2.1. Né? E você vai ligar aí, por exemplo, o PlayStation, que é 4K. O Xbox novo também, que é 4K. Ou qualquer outro dispositivo que vai enviar imagens 4K ou 8K, né? Quando tiver 8K mesmo em dispositivos aí, você vai precisar de uma porta 2.1 HDMI. Você tem mais uma porta USB tipo A aqui. Já essa porta aqui, ó. É uma porta de... É 5 volts, mas é de 1 ampere. Tá vendo? Aqui essas duas que são de meio. Essa aqui é de 1. Tá bom? E a gente tem aqui o conector do One Connect. Esse aqui é o que vai ligar na TV. Beleza? Então, esse é o One Connect. O que mais nós temos aqui? Esse unboxing é diferente, né? O unboxing em pé. É a tampinha do One Connect. Porque depois que você ligar tudo nele aqui, ó. Vocês vão perceber, cadê aqui, ó. Que ele vai ficar com o negócio meio exposto. Aí quando você colocar aqui, ó. Ele vai ficar com um acabamento melhor. Pra ficar atrás da base da TV. Tá bom? Aqui a gente tem... Vou pular essa parte pra eu mostrar. Aqui, ó. Ah, aqui é pra você colocar na parede. Então, se você não quiser usar a base, você vai colocar aqui. Acho que você usa a base aqui sim. Bom, enfim, não sei. Agora eu não tenho certeza. Mas com certeza de você colocar na TV isso daqui, né? E aqui você vai pregar. Eu acho que ou você vai ligar, vai pôr isso aqui na parede. Ou você vai pôr a base aqui. Eu acho que você põe a base aqui. Vou ver ainda. Não tenho certeza que eu tô tirando da caixa agora, né? Mas aqui nós temos um saquinho, digamos, duplo. E uma outra novidade dessa iniciativa ecológica, tá aqui. Que é o controle remoto. Que eu já mostrei em outro modelo. E não é diferente aqui também, que é o controle remoto... Não consegue, mas é isso. Não consigo. Agora sim. O controle remoto, que ele é solar. Ele tem uma célula solar. Então, vocês estão vendo aqui. Ele tem uma bateria interna. Tem uma célula solar. E aí você pode deixar carregando, por exemplo, né? Vai lá carregando. Você não precisa deixar carregando. Só... Ele não só funciona com o sol. Também com luz interna. Com luz. A luz da sua casa. Que também carrega essa célula solar aqui. E aí, se por algum motivo você não ter carregado. Você não tinha a luz ligada e nem o sol. Ele também tem USB tipo C aqui pra você carregar. Se você quiser. Então, é muito legal. E é bem leve, né? Porque ele não tem pilha. É bem leve o controle. Eu acho bem legal essa iniciativa da Samsung. Que aí já fica despreocupado. E vocês estão vendo que tem uma luzinha vermelhinha que fica aqui piscando? Então, eu não sei se ela quer dizer que a bateria tá fraca. Porque a gente tirou agora da caixa. Então, pode ser que ele ficou ali muito tempo. Não teve luz, né? Agora, pode ser que seja isso. Ou pode ser que não também. Enfim. Mas, você vê que ele tem uma carga. Senão, não dá pra ficar isso aqui, né? E por fim, nós temos aqui os cabos. Vou tirar eles daqui pra falar com calma. E escolha papel, manual. Isso aqui não vou comentar não. Porque isso aqui ninguém quer saber, não. Mas, tá aqui, ó. A gente tem o cabo de força. Não vou entrar em detalhes com o cabo de força. Porque é meio óbvio, né? Olha lá, ó. O cabo parece um cabo de computador, inclusive. E tem os dois cabos One Connect aqui. Um pequenininho, que é esse daqui. Por que tem um pequeno e um grande? Porque se você colocar na base, você só precisa desse daqui, ó. Ele vai estar na base. Então, você vai ligar nele e na TV. Ali, ó. Pum. Acabou. Sem cabo solto. Sem muita coisa. Ligou aqui, acabou. One Connect. Ou ele tem um que é pra você, no caso, pôr a sua TV na parede, por exemplo, e colocar o seu receptorzinho aqui, o One Connect, né? O receiver, não sei que nome que eles dão, em outro lugar. Aí você tem esse cabo que, obviamente, tem a proposta de ser discreto. Então, por isso que ele é meio prateado, lembra o transparente, mas é claro que ele não é transparente, certo? Mas a ideia é ele ser discreto, pra você colocar no lugar e ele não chamar tanto a atenção num cabo preto passando. Mas é isso. Ele não é muito grande. Acredito que deva até ter pra vender esse cabo aqui maior e tudo mais, mas vocês estão vendo aqui que ele é esse tom discreto, mas ele é meio grossinho. Ele é grosso. Até porque tudo passa aqui dentro, né? E por fim, a gente tem alguns parafusos, né? Que é pra deixar tudo preso direitinho. E umas tampinhas também, pra deixar o negócio mais arrumadinho, além do que aquele adaptadorzinho aí para o coaxial. Vai que você quer deixar... É tipo um joelho que eles falam, sabe? Joelho? Que você põe ali e rosqueia aqui embaixo, pra não ficar aquela coisa pontuda pra lá, entendeu? E fora a TV, tem mais outras duas coisas aqui, hein? Essa daqui tá mais fácil de tirar. E é bem pesado. Parece ser a base. Parece ser de metal. Bem pesado mesmo. Vamos ver o que que é. Ah, é aqui que o One Connect é conectado. Então ele fica... Ele fica... É como se fosse... Vocês vão ver depois, né? De montado, mas ela vai ficar... É... A base ela faz um... Como se fosse um pé... É um... É meio triângulo. Eu não sei como é que chama isso. Um standzinho assim. Então essa daqui é a que fica mais perto do corpo da TV mesmo. Então aqui que vai o cabinho e aqui eu coloco o One Connect. E por fim, nós temos... Essa aqui é bem pesada mesmo, gente. Por fim, nós temos isso aqui que eu tô vendo que você sai por cima aqui, ó. Ó. Que é a parte de baixo, justamente onde você vai... E o medo disso aqui fazer coisa errada, gente? Você não tem noção. E aí, Brasil. E essa sim é a base. É o que realmente vai em cima da mesa, por exemplo. Onde você vai colocar a TV. E só a título de curiosidade, o conjunto todo dessa TV pesa aproximadamente 31 quilos. Mas a TV são 22 quilos. A base, que é essa parte aqui, ó. Então tem a base. Tá aqui a base. E essa parte aqui, que vai aqui assim, ó. Só esses dois aqui são 7 quilos. É bem pesado mesmo. E aí, a TV vai e pesa aqui, ó. Mas peraí, eu acho que eu fiz uma conta errada aqui, porque... A TV tem 22 quilos. A base tem 7, dá 29. Isso é de humanas, né? Não, mas... Não, mas... É que eu acho que eu não contei... Bom, enfim, gente. Vocês entenderam, né? A base deve pesar de 7 a 9, aí por aí, não sei. Bom, a gente montou aqui, até que foi mais fácil do que eu esperava, com relação à base ali e tudo mais. Mas fica a dica aqui. Se você comprar uma TV e ela vier com uma película, geralmente são um dos televisores maiores, mais caros. E ela vier com uma película ali, ó. É justamente para proteger no momento da montagem, né? Se ela não vier com uma película, mesmo assim, você tem que ter cuidado. Então, você vai colocar com a tela virada para baixo, ali no sofá, numa superfície mais ali soft, né? Para não riscar. E aí você monta a base, tudo direitinho. Depois, a gente voltou aqui. Então, aqui ela está montada de costas. Aqui vocês já conseguem ver os falantes, que é também uma coisa que não é uma novidade dessa linha. Mas eu já até falei sobre isso na CS, que é um som imersivo que a Samsung tem. Que o som meio que anda junto com a tela. Claro que se você usar uma soundbar, é muito melhor, né? Mas aqui a gente tem esses falantes, quatro de cada lado, que vão dar uma qualidade sonora muito superior para esse televisor. Tá bom? Outra coisa que eu comentei é que está aqui, ó. Zona Franca de Manaus, Anatel. Então, esse produto que já é feito no Brasil, já é fabricado aqui no Brasil. Então, já mostrei para vocês o que tem. E aqui é onde vai o One Connect, se eu optar por ficar na base. Falei para vocês, eu posso deixar em outro lugar, usar aquele cabo longo, extenso e tudo mais. Mas não, eu quero que fique na base, então ele já, você já vai colocar ele aqui. Então, eu só preciso entender como é que ele se encaixa aqui. Pera aí, a gente tem uma coisinha aqui, deixa eu ver. Então, ele deve ficar aqui por cima. Depois de quebrar um pouquinho a cabeça aqui, e lendo o manual, né? Afinal de contas, o manual é para isso. A gente entendeu que tem que colocar primeiro o cabo de força, antes de colocar ali na base. Senão vai ficar difícil você acessar. E ele tem um, tipo um organizador de cabo aqui. Então, você já faz passar o cabo aqui, ó. Pode ficar bem justo, né? O cabo de força. Cabo de força conectado, vamos encaixar aqui. Também rolou um quebra-cabeça aqui, porque a gente não estava encaixando. Mas, na verdade, ele usa o caimento mesmo, o próprio peso aqui do negócio. Você vem aqui e meio que encaixa embaixo aqui, ó. Eita. E aí, ele meio que fica... O próprio peso dele já faz ele ficar encaixado aqui. Aí, a gente tem aqui o cabo One Connect. Eu vou tirar, né? Ele tem as tampinhas. Plugar nele aqui. Tá lá e aqui, ó. Que é o único conector da TV. One Connect. Se eu segurar aqui em cima, pra não ficar forçando muito aqui a TV. Tô achando que tem que ser mais pra baixo. Ah, não. Tá aqui, ó. Tem até um negocinho pra você plugar, olha só. Tá vendo aqui, ó. Você pode ter um parafusinho aqui, ó. Pro negócio não mexer mesmo. Entendeu? E aí, beleza. Depois de pronto isso daqui, ó. Aí, você tem essa tampinha aqui. Essa tampinha é que vai dar o acabamento aqui do negócio. Então, vamos ver se o cabo vem junto aqui, se não vem. Se eu tenho que pôr ele mais pra baixo, mais pra cima. Aparentemente, é isso. Agora, viramos a TV pra frente, né? Com a tela pra frente. E a película que eu me referi é essa daqui, ó. Você vê que ela tem essas duas... Essas... Essas... Essas duas lados aqui. Essas duas laterais. Pra você segurar, pra você poder transportar a TV sem machucar a tela, né? E também tem uma película mesmo. Que é pra proteger contra riscos, né? Mas pra usar tem que tirar. Então, vamos tirar. SMS. Tá. Eita, película! Que amolação, hein, bicho? Bom, agora vocês me dão licença que eu vou guardar ali, que eu preciso transportar depois isso aqui. TV ligada, configurada. Na verdade, a configuração eu queria fazer pelo smartphone, pelo Fold 3, não deu muito certo. Tive que fazer pelo controle remoto. Achei estranho, porque já fiz várias configurações com o smartphone, usando o SmartThings. Mas tudo bem, tá configurada. Tamo aqui na minha conta do YouTube. Assistindo um vídeo aqui do Sr. William Marquiori. E eu quero comentar a primeira coisa. Esse modelo aqui, ele tá com as bordas menores, em comparação ao modelo 8K do ano passado, tá? Hoje, os modelos têm esse QN, que eu vou falar daqui a pouquinho, sobre o Neo QLED, ou Neo QLED, né? Mas aqui eles chamam de Neo QLED. Que tinham umas bordas um pouquinho maiores do ano passado, que era só QLED. Agora você tem umas bordas bem pequenas. Não é 100%. Não é sem borda, como eles falam, uma borda infinita. Não é sem borda. Dá aí um pouquinho aí, eles falam que 1% de borda. 99% de aproveitamento. E também, vocês estão vendo aí, imagens que foram feitas depois, que ela tá bem mais fina. A espessura dela tá bem mais fina. Metade da espessura. E com esse layout já do modelo mais caro. Porque no ano passado, tinha o modelo 950, que era esse modelo, tinha essa gradinha furadinha. Era super caro esse modelo. E aí, o modelo 800, na verdade, 900, já era o modelo mais, digamos, simples. Este ano, a gente veio aí com esse modelo 800 aí, que é o modelo que tem o layout da versão mais cara. Então, é isso. A Samsung faz muito isso mesmo, né? Vai passando os anos, aí eles vão, ó, agora eu vou te entregar esse layout, que era o caro do ano passado. E aí, vem no outro ano, agora eu vou te entregar isso que tinha do ano passado. Então, é isso. A gente tem bordas menores, ela mais fina, um corpo mais fino, e um painel de Neo QLED. Na verdade, o que é o painel de QLED? Esse Q é de quântico. Eu vou explicar, gente, de uma forma muito simples aqui, tá? Eu não vou entrar na parte técnica, até porque eu não sou engenheiro. Mas o que que era antes um painel QLED, de ponto quântico? Uma TV, desde a TV lá de trás, você tinha a TV de LCD, que todas as TVs, na verdade, fora a de OLED, né? A TV de LCD é de cristal, ela tem um painel de cristal líquido, mas tem o backlight. Aquela lá de trás, a que a gente chamava de TV LCD, era uma TV que tinha um backlight fluorescente. Então, ela era mais gordinha, bem mais grossa mesmo, mas um painel ali de cristal líquido, que faz a luz passar. Então, eu tenho o backlight, faz a luz passar. Então, é como se fosse uma areia, um cristal líquido, que faz a luz passar, e aí forma a imagem. Depois veio a TV de LED, que aí, o que que mudou? Não é o painel de LCD, e sim o backlight. O LED, ele é menor, por isso as TVs de LED são mais finas. Então, o backlight que mudou, mas o painel da frente aqui é o mesmo, é o mesmo cristal líquido. Agora, a de ponto quântico, ela traz essa novidade. Ela tem mais precisão na hora que vai passar a imagem ali. Ela tem um ponto quântico, de tão preciso que é, tão pequeno que é, porque ela tem uma lâmina a mais. Então, é uma tela que tem uma qualidade superior. É justo dizer que não é igual o OLED, tá? O OLED é um LED orgânico, né? Não é que tem um bicho lá dentro, né? Mas o OLED é um LED orgânico. Então, é uma coisa que ele se autoilumina, o OLED. Quando ele não está sendo usado, ele está apagado. Então, é por isso que o preto do OLED é um preto mais absoluto. O QLED, ele faz mapeamento de zonas. Não vamos falar da Neo QLED. O QLED normal, a do ano passado, ela tinha mapeamento de zonas. Ou se você vai comprar uma QLED, ela tem em torno de 50 zonas na tela. Então, ela mapeia. Aí, o que ela faz? Esse ponto, a tela de ponto quântico, ela vai mapear uma área e vai fazer acender aquela luz que está atrás. O backlight, no caso, o LED. Então, painel de ponto quântico e o LED atrás. Então, é por isso que ela tenta simular o OLED. E, em muitos casos, consegue, tá? Em muitos casos. Só quando é um preto absoluto que aí não consegue. Nesse caso aqui, a gente tem tanto o painel de ponto quântico, como também... O agora é o Neo QLED. Por quê? Porque lá atrás tem mini LED. Não é mais o LED. Agora, o LED que tem lá atrás, gente... O LED que tem lá atrás, ele é 40 vezes menor do que o LED que tinha no ano passado. 40 vezes. É um LED pequenininho. Então, agora, ele não precisa se preocupar mais com as zonas. Enquanto uma TV QLED tinha aproximadamente 50 zonas, uma TV Neo QLED tem milhares de mini LEDs aqui atrás. Milhares. E aí, só ilumina o mini LED. Então, é uma junção do painel de ponto quântico com o mini LED. E aí, você vai ter uma precisão na cor. E aí, claro, existem os problemas. O blooming. O que é o blooming? O blooming é quando você tem uma imagem muito clara com o fundo preto. Numa OLED, você vai ter tudo separado. Numa QLED, com o mini LED, agora você vai ter muito mais precisão. Mas, ainda assim, vai ter uma aurinha. Então, isso vai acontecer uma aura em volta, mas muito menos do que do ano passado. Agora, a gente está aqui com um vídeo no YouTube. Um vídeo em 8K. O que é uma novidade. Porque tem vídeo aqui no canal que eu testei a 8K do ano passado. A TV é 8K. Tem YouTube no sistema, mas o YouTube não aceita. Sabe o qual dá 8K. Mesmo o vídeo sendo 8K. A gente testou vídeos que no computador ele tinha a resolução 8K. E na TV não. Mas, agora, isso está resolvido. A gente tem aqui um vídeo sobre o planeta Terra. Então, você tem aqui imagens de natureza. E você vê aqui, olha lá. 8K. Pode ver que ele está na resolução 8K aqui. Você vai escolher, né? Claro. E aí, aqui a gente pode ver um pouquinho alguns detalhes. A gente tem aqui imagens escuras. A Samsung com essa maneira dela de estourar as cores muito vivas. Então, aqui é uma calibragem que já está na própria TV. Eu posso vir aqui e mexer. Eu não mexi nisso. Mas, você pode ver que quando a cor é muito viva, um azulzão, um verde, ela fica super saturada. A gente... Uma coisa que é importante ser dita, gente. É o seguinte. O 8K. Olha a proximidade que eu estou aqui. Eu não vejo diferença nenhuma. Como eu estou aqui muito próximo. O 8K, gente, não é tanto resolução. Como assim na net? O 8K é resolução. Não. Eu sei, gente. Full HD, por exemplo, você tem um número de pixels, né? Você tem tantos pixels no full. Tantos milhões. Tantos milhões. Eu sei disso. A questão é que quando você passa da sua... Da sua... Tipo assim, da sua percepção. Quando você não consegue mais ver diferença, o que muda para você é essa palavra que eu falei agora. É você achar que é verdade. É a simulação da realidade. Entendeu? Então, o 8K, não se engane que você vai comprar uma TV 8K e vai achar que você vai ter uma resolução muito maior do que a 4K no sentido de poros da pele. Sabe o que ele é? Não é isso. É uma questão de percepção. Então, você vendo, por exemplo, uma imagem como essa, dependendo de onde você está, fica parecendo muito real. Eu não tenho essa imagem aqui, mas tem uma imagem que eles estão passando uma imagem qualquer aqui e passa uma formiga na tela. Essa formiga, você assistindo, você tem a real impressão que ela está na tela, que ela está sobre a tela. Que ela não está sendo exibida pela tela. Por quê? É a percepção da realidade. Muita gente que tem TV 8K brinca que está olhando para uma janela. Parece uma janela. Então, é uma percepção de realidade. Não é uma questão de resolução. Esse vídeo aqui, que fala um pouquinho do Peru, e tem aqui imagens super bonitas, eu mostrei no vídeo também do ano passado. E lá não estava em 8K. Dizia que era 8K. É o mesmo vídeo. Então, o vídeo não mudou. O vídeo está lá desde aquela época. Só que agora sim, esse vídeo é suportado pela TV. Inclusive, você vê aqui, 8K, 60fps, HDR. Então, está no talo, no máximo. E aqui sim, você consegue ter uma percepção de profundidade. Ali, aqui que você vai, por exemplo, aqui, você tem lá no fundo, lá, né, as imagens lá de Machu Picchu. E aí você vem com essa profundidade, tudo. Então, é uma questão de percepção, como eu falei. Mas se você estiver assistindo um vídeo que não é 8K, você está assistindo uma série, Full HD, que seja, ou 4K. Bom, a TV, ela tem, por padrão, um upscaling. Ela faz, automaticamente, upscaling. E se você não quiser, não adianta. Você pode estar vendo um anime, você pode estar vendo aqui um Dragon Ball, você pode estar vendo um One Piece, que ela vai pegar aquela imagem da década, não sei qual, e ela vai fazer ficar, não em 8K, porque é um upscaling. Então, não é originalmente 8K. Ela vai fazer ficar melhor. Ela vai pegar as linhas serrilhadas e vai deixá-las mais suaves. É como se fosse um... Qual que seria o termo técnico para isso, Will? Filtro de nitidez. Exato, é um filtro de nitidez, é isso. Então, a gente tem essa função que ela é nativa, não tem como desativar. Até essa é um defeito, eu acho, porque às vezes eu quero desativar isso. Mas não, nesse caso não tem jeito. Fica sempre ativado. Então, tá aí, ó. Aqui a gente está no máximo. E lembrando que, tudo bem, existem eventos, as Olimpíadas lá do Japão. Não, tinha transmissão em 8K lá, mas ainda não temos conteúdo em 8K. A gente não tem ainda streaming em 8K. Alguns vídeos aqui no YouTube já tem em 8K. Mas, vou repetir. Se você está pensando em comprar uma TV 8K para consumir conteúdos em 8K, como um videogame, um filme, não, ainda não tem, não é a hora. Você tem que pensar como, não, ela vai me entregar uma percepção diferente com o upscaling e alguns conteúdos eu vou consumir em 8K. Mas não é, ainda não é uma fonte. Você ainda não vai ter uma origem de 8K disponível, assim, com uma certa abundância. Gente, é isso. Então, essa é a QN800A. Eu não falei muito do sistema, porque o sistema é o mesmo sistema que vocês estão acostumados, o Tizen, da Samsung, que tem evoluído de uma forma bem bacana. Por exemplo, tem o Multiview agora, que você pode escolher duas fontes, né? Então, você pode estar assistindo, por exemplo, aqui o vídeo que a gente está vendo lá do YouTube e pode colocar aqui a TV, o jogo de futebol ou uma série, sei lá, você pode escolher. Então, o sistema, ele tem evoluído, né? Então, é isso. Essa é a TV. Preço da brincadeira. Bom, foi lançada com um preço muito maior, mas não vou nem falar o preço de lançamento, porque vai caindo de preço. Atualmente, esse televisor aqui, se você procurar aí na rede varejista, está por volta de 12 mil reais. Não é um brinquedo muito barato, concordo. A primeira 8K lançada aqui no Brasil foi lançada por 25 mil. Um ano depois, ela já estava 14, 13. E essa daqui não faz nem um ano ainda, já está 12. Então, é isso. Com a popularização das telas, o preço vai caindo. Ela foi lançada bem mais cara, já está 12 mil reais aí. Mas se você achar que deve esperar, eu te aconselho a fazer isso aí, porque ainda está um pouco caro, né? E eu quero saber a sua opinião com relação a uma TV desse tipo. Você, se estivesse com um preço um pouco mais... Vamos supor que uma TV 8K fosse 7 mil reais. Você compraria? Comenta aqui embaixo. Não, espera aí. Porque hoje a gente tem TV de... A própria OLED de 5 mil, de 6 mil. Se você é uma TV 8K, mas que é LED? 8K. Não é o que é LED? Como essa? Custava uns 7 mil. Você compraria ou nem assim? Tem que custar menos de 5 ou sei lá. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like também, que faz a gente crescer aqui nessa plataforma. É importante a gente crescer. Está longe de 2 milhões, mas vai que cola, né? Se não for inscrito no canal, inscreva-se agora. Se já for inscrito, clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E a gente se vê nele, seus marcabados. Um abraço e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri